Ficou nervioso! Ficou nervioso! Ficou nervioso! Ficou nervioso! Aí eu acabei de rir aqui Aí eu fui assistir o jogo do Flamengo Quando eu falei Aí eu preciso sorrir demais aqui, lembrando Bora, bora, bora A treta aí, ó Não, deixa a treta Corta, corta Corta, 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 corta Melhor loot do jogo, velho Ah, mas às vezes loot Vai não morrer Vai não morrer precocemente Eu dei, a primeira minha Eu tô frio ainda Espera eu aquecer Próxima não vai pra treta Eu tava jogando com o Júlio aqui A dupla com o Squad, nós matamos os caras Ah, é? Eu e o Tabacão, tem umas duplas Versus Squad, hein, Tabacão, pro nosso currículo, hein Várias, né? Pô, mitando, hein É, mitando ainda Bagazão Bunchadão, né, Dabracão? É Uns caras que surpresas, hein Squad com nós ou não Não vi, não vi Tem squad, Tabacão? Não, não, não Não, não, não Fica droga, Júlio Fica droga, mano Aqui geralmente não cai Deixa eu curtir aqui Cai safe La brisa el... gracioso A brisa do para-brisa A brisa do para-brisa A brisa do para-brisa Uau, que todo dia chove, chove, tormenta eléctrica aqui Vamos lá, Augusto Eu não entendi o que você falou Eu não entendi o que você falou Chovendo Chovendo, chuva, tormenta Ah, tá chovendo aí Mal tempo, sim Todo dia Aqui também tá chovendo, Júlio Hoje ele parou Hoje ele parou Mas pelo que você tá falando Vai voltar Aqui não Vai vir chuva então ainda Aqui não para Tá tão quente Que daqui a pouco sol Que vai chover o sol Mas aqui também tá quente, ó mano Ah, tá tudo com o meu combo aqui, ferido Sniper com aéreo Uhum Barrão, barrão, barrão Ah, o barrão, barrão foi dormir ontem hein Deitado Bravo Eu vou formar uma arma no chão, bravo Vai joinha, Nex Vai joinha, Nex Oi Join A região, mano Tem que não mexer, né Ele tá programando ferro Ah, eu sou do Maranhão aqui Maranhão, Maranhão, Maranhão Mas sou Piauiense É, mas sou Piauiense Fora o Maranhão mas sou Piauiense Eu fiz meu concurso Fiz pra cá, pra essa cidade aqui Fica com o meu bebê em 3 dias no Piauí Ah, lá é a terra da cachaça mesmo Maranhão é quente pra cacete 60 litros de cachaça em 3 dias aqui é realmente 3 tambor de 20 aqui aí é quente pra caramba Maranhão Piauí também Piauí E você é da onde Itabaco? Ceará 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 é quente também Deu caminho Essa nossa região aqui Ela não é tão quente como A região Porque eu moro na região norte Ceará é Serra Tu mora em Tianguá É de Tianguá aqui Eu morei 4 anos em Tianguá Sabia? Eu moleque Eu morei 4 anos aí em Tianguá Acho que deve ficar na praça Vai pegar Vai pegar Vai pegar um 70km Vai pegar E esse Tianguá Tianguá Qual cidade aí da Serra aí? Qual cidade? Já pegando melhoria aí Já pegando melhoria aí Eu vi Que cara Descê né Tia Baco Jato 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 chatão Vai piapinho são bem Não é zero tabaco Quem drogou? Se você vai drogar, fala velho! Fica aí mano, foi sem querer, porque o que não mano? Ah, entendi. Posso tá aqui ó. Aqui tem dois. Porra! Eu dei dois, três tiros nesse maloguinho, na época me derrubou mano. Porra! Outro aí. Lá em cima do morro! Outro! Nossa Netzer. Oooo rapaz, merecia uma um. Não, Netzer é... Manito. Ô Nex, é assim ó. Tem tia guarda, tem a pena só bem de tiro. Tem um highlight esse tiro aí ó, só foi abrir mil. Caralho! Vai lá! Um de arma que tá chegando atrás da gente! É, deixa os cara trocar aqui! Eu também! Um de arma agora! Tá vindo atrás! Eles tão trocando! Melhor nem ir embora! Joga uma granada aqui! Vamos aproveitar o refrag! Os cara trocando! Olha o jato! Ah! Caraca, me tirou ele da mira da bazuca! Puxando o pé! Que foda ali! Já tinha uma squad marcando o refrag! Tinha duas squad trocando! E tinha uma no refrag! Ali é o refrag do refrag! Ali é o refrag do refrag! Burau! 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 Outro grupo! Já pegaram esse aqui! Já pegaram! O cara inteiro! Dá pra lá ver o que sobrou aqui! A gente atira nele! Vem esse cara atira nele! Bateu um! Trave o caminhão! Trave o que sobrou! Trave o que sobrou! Tira-se o que sobrou! Tira-se o que sobrou! Arreve o que sobrou! Olha o canto da escopeta aí, olha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha ele, olha ele vindo. Rebenta. Ah, bravo, aqui tava uno. Aqui tava uno e com Deus. Vamos pro L, vamos pro L, os caras pegou high ground lá, tá dando aberto aí. Não vi o bravo, tava escondido, uno no... ...en la hierba. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Cara, parece que não gostou muito tanto, morreu ali, mano. Tá cargando 63% de tempo. Vambora, vambora. Vambora! Olha o L dos caras embaixo, mete bala! Não tome insulificação. Vambora! 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 Mas tá de reformador? Vamo atrás daquele outro L, vocês tão com bala pra trocar, né? Uhum. Cima de eu tenho... Vamo derrubar aquele L lá então, ó. Vamo lá. Tirar a movimentação desses caras aí. Parou em Sakura. Vambora. Vambora... Vambora! Vambora! Vambora, vambora! Eu não peguei as caras! Lado direto, Lado direto! Vambora! Ó ele aí ó! Mete bala! Alguém falta pegar a arma aí? Vamos ver se naquele drop tem ali. Eu quero pegar a arma, isso não é possível. Tem arma aqui ainda. Olha, olha, olha. Tem a white ninho, a gente olhe. Não, não, eu desfilei muito. Não, não, eu desfilei muito. Não, não, eu desfilei muito. Desfilei muito. Desfilei muito, você está meio quebra. Desfilei muito. Desfilei muito. Eu desfilei muito. Eu estou com isso. Estou muito curando, véi. Desfilei muito, cara. Desfilei muito. 2 esquadras em frente Caralho Chegou o 3 esquadras ai Meti treta aqui em volta das pedras aqui Estão do outro lado do morro Aqueles esquadras estavam brigando naquela hora Vamos pegar o L Vamos pegar o L Vamos agrupar Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Vamos trocar aqueles caras Eu matei o que tava atirando de Snipe nas costas de vocês aí. É, sim. Eu vi. Eu vi, eu vi. Ninguém tem placa gorda aí não, né? Não. Só tem um azul. Não, eu quero gorda. Azul tem. Azul? Azul tem. Quero gordinha. Quero uma gordinha. Gordinha significa gordo. Sobrepeso. É, aqui é a gordinha também. Sobrepeso. Sobrepeso. Aqui gordinha é uma gorda fofinha. Sobrepeso fofa. Sobrepeso fofa. Sobrepeso fofa. Ah, entendi. Que bravo é gracioso. Sobrepeso fofa. Sobrepeso fofa. Sobrepeso fofa. Sobrepeso fofa. Eu acho melhor nós ficar ali, mano. Aqui nós tá mais no meio. Lá nós tá mais cover, hein? Tá, mano. Eu vou ver se tem a plaquinha cover daqui, mano. Tá, mano. Uhum. Tu muda em... Fica pra uma hora, bravo. Ou não? Ó a moto aí subindo. Morreu. Nossa, putaria. Ia, ia, ia. Aqui tá uma putaria. Daí, gulow. 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 O cara lá com uma tiqueta. Reloadado! Como a risada de... de tabaco. A risada de tabaco. Tabaquito, biriquito. Aí vi, mano. Nossa, o cara... O cara foi entrar no carro lá. Não deu muito certo não, mano. Oh, Helper! Esse aqui foi... Esse aqui foi simples cafuso, né? Aquele também. Simples cafuso. Troca de tiro lá na frente. Tô pra lá. Lá em cima. Tava com um noisinho ali. Tem um. O que é? Lá na fumaça lá, ó. Só dá pra ver de sniper. Tem um noisinho. Tabaquito, você tá sozinho aí. Melhor vim pra cá, velho. Tá muito longe. Pode acertar a cabeça do cara. Pequena... Pequena, amigo. Senta. Senta do outro lado aí, ó. Uhum. Do outro lado desse morrozinho aqui, ó. Os cara vai vim. Vamos pegar esse morro aqui na frente, ó. O do tabaco veio, ó. Olha ali. Tá lá em cima. Já vi, já vi. Boa, Netter. Ah, mas são lá dois que kill demais, é todo. Vamo pegar esse raio aqui de cima, ó. Porque nós vai tá mais com o... Vamos. 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 Viu lá pra nós. Viu lá pra nós. Nós ficar aqui mesmo. Nós tava lá. Lá na tirolesa, nós tava. Uhum. Pera... Trampinha aí. Vígula. Vamo lá pra aquele ali, mano. Pra aquele? Vamo lá, vamo lá. Vamo por de cima lá mesmo. Vem, vem, rapaziada. Vamo lá andando. Vamo lá. Vamo lá. Oi. Mamita, mamita, mamita. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Netzer, você tá afastado Netzer. Eu tô fudendo, é porque a minha mãe é pesada. Pode pegar lá. Essa sniper minha é pesadona pra correr com ela. Uhuhuhu. Moço tá trabalhando. Ó, meti trap aqui e volta essa pedra. Não vai ter 11. Ó, meti trap aqui de volta, hein. E vou meter na subida da costa aqui também, ó. De frente, corta. Lá em Sakura. Lá na igreja. Fica no cover. É que eu ia beber e... Claro que sim. Tava legal. Nossa, acertei o cara com a dispersão, velho. Dropou aqui, ó. Dropou aí, viu? Ou não? Dropou, sei lá. Aí. E eu... Que ele me marca, ó. É isso aí, hein, não. Trás da árvore. Trás da árvore, Netzer. Ó lá, pegou ele, ó. Cuidado ficar no aberto e parado, hein. Se tiver sniper vocês vão cair. Ó, Júlio, você tá muito paradão. você vai fechar vai puxar os caras para nós cuidado costa aqui ó aí mesmo julho olha aí para nós um costa aqui 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 marquei marque 100 200 granada 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 joga tudo está rotando O cara foi lá pro posto. Pegou nele a granada. Não desce, tá baco, né? Tá no cover aqui, ó. Tá tudo aqui, mano. Ó, a esquerda não só. Tá bloqueando aí, ó. Ah, tá aí, mano. Todo mundo tem... Revermore. Tá correndo na rua, na rua. Na pumaça vermelha de ninja. Com vocês já aqui, ó. Tem treta do lado esquerdo e do lado direito. Eu vou meter aqui também, ó. Ó, tem um cara aqui comigo. Desculpa. 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 Boa, né, turn. Desculpa. 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 Obrigado.